Arthur Estevam Miquelino Arthur Estevam Miquelino Arthur Estevam Miquelino Arthur Estevam Miquelino O Lene Vem Vezu O Lene Vem Vezu Arqç Arqç Estêvão Mickey Nilo! Jogarão Palma! Estou em estado muito bom! Arto Estêvão Mickey Nilo! Jogarão Palma! Arto Estêvão Mickey Nilo! Jogarão Palma! Arto Estêvão Mickey Nilo! Arto Estêvão Mickey Nilo! Artus Devo Miquelino 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 Artur Estevão Michelino Artur Estevão Michelino